Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Braga e hoje eu vim mostrar para vocês a nova atualização do drone Phantom. A atualização do dia 6 de julho de 2017. Pois bem, peguei a atualização no endereço lá da DJI onde se faz o Dunaldi, peguei a atualização, coloquei no cartão, descompactei e logo em seguida peguei a atualização, coloquei no drone, liguei o drone e logo em seguida começou a atualização do dia 6 de julho de 2017. Essa atualização durou em média uns 10 minutos, porque eu comecei exatamente às 16 horas e 30 minutos e terminou às 16 horas e 40 minutos. Durante a atualização, por várias vezes a câmera dava aqueles bips, estava normal e tudo beleza, mas só que aí quando terminou a atualização, olha como que ficou a imagem da câmera. Está vendo? Olha, a imagem ficou deste jeito, a imagem da câmera. E aí eu comecei a perder a cabeça, atrapalhou essa atualização nova, veio mesmo como uma bomba, veio para atrapalhar as coisas. Mas aí desliguei o drone, liguei de novo o controle, comecei de novo como se deve começar. Aí reparei que também a atualização do controle no DJI Go estava pedindo a atualização do controle remoto, do RC. Aí o que eu fiz? Baixei a atualização do controle aqui no próprio celular e quando terminou a atualização, pediu para instalar, eu instalei. E quando eu resolvi ligar tudo de novo, começar do começo, como se primeiro liga o drone, se opta em usar o DJI Go ou o Lit, eu usei o DJI Go. E quando eu fui ver, estava tudo normal. Vamos, nós vamos ligar aqui, um toque, segura. Aqui está perguntando se eu quero o DJI Go ou o Lit, vou optar pelo DJI Go apenas uma vez. Lembrando que o meu celular, gente, é um S3 Neo Duos. Já abri o DJI Go, nós vamos ligar agora o drone. Está reconhecendo o drone, é o Phantom 3 Advanced. Já reconheceu, vou dar OK, câmera. Vou fechar aqui. Como vocês podem ver, está normal, normal. Então, talvez isso possa ter acontecido também com você. Comigo, aconteceu que a imagem da câmera no celular ficou horrível, ficou toda bagunçada. Aí, o que eu fiz? Atualizei o controle remoto e ficou assim. Perfeito. Então, está dando aí cuidado. Interferência magnética, porque eu estou dentro de casa, não é isso? Estou debaixo de uma laje e em cima da laje tem um terraço, mas mesmo assim reconheceu 10 satélites e me permitiu voar. Então, eu vou fazer aqui. Antes de eu atualizar o controle, não estava aceitando fazer a decolagem automática. Aí, aceitou normal, desligou porque não tem as hélices, né? Então, está tudo correto. Então, se eu ligar aqui no modo manual. Ligou, normal. Está sem as hélices, tudo normal. Lembrando, gente, que para atualizar é importante que você esteja com a bateria no mínimo uns 60%, 80%. Porque se a bateria acabar durante o processo de atualização, aí sim seus problemas vão começar e você vai ter problemas para conseguir consertar, hein, gente? Então, não atualize o seu drone com a bateria fraca. Então, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. E espero que o meu problema, também, se foi o seu ou se você também está tendo esse problema, chegou a desistir, não desista. Faça isso. Atualize o drone para a versão do dia 6 de julho de 2017. E a versão do controle remoto, que era 1.8, passou para 1.9. Então, é isso aí. Um forte abraço para vocês. E se você, que está assistindo esse vídeo, não é inscrito, se inscreva. E se gostou do vídeo, dê aí o seu like. Tchau, gente. Forte abraço. Até o próximo.